Hoje a nossa receita é frango desfiado com creme de milho. Veja como nós fizemos. Cozinhe o frango em água por uns 40 minutos e reserve. Em uma panela esquente, o óleo e coloque a cebola até dourar e o alho também. Em seguida, entre com o molho pronto, o frango desfiado e refogue por uns 5 minutos. Entre também com o creme de leite, o requeijão e a lata de milho. Acerte o sal e sirva com arroz. Bom apetite! Pode fazer igualzinho. Delícia!